Comoção e revolta no velório de Marielle Franco. Vereadora do PSOL, uma das mais votadas do Rio de Janeiro, foi assassinada com disparos de pistola. Tentaram calar não só 46 mil votos, muito mais, né? Suspeita de execução e a polícia diz que a forma de agir é de atiradores treinados. Motorista morto no ataque, a vereadora fazia bico para sustentar a família. Para o governo, o crime não afeta intervenção. Presidente Michel Temer fala em atentado à democracia. Inadmissível, como todos os demais assassinatos que ocorreram no Rio de Janeiro. Morte de Marielle ocupa as manchetes internacionais e brasileira homenageada ao redor do mundo. Juízes fazem mobilização para manter o auxílio moradia de até 4.300 reais. Fraude em bilhete do transporte público causa rombo milionário nos cofres do Distrito Federal. Um operador do esquema sozinho movimentava cerca de 500 mil reais por semana. Zoológico de São Paulo é reaberto depois de quase dois meses interditado por causa da febre amarela. A moça falou, ah, tá abrindo hoje, é de graça. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A principal linha de investigação da polícia do Rio de Janeiro é de que a vereadora Marielle Franco do PSOL foi executada. Ela foi atingida ontem à noite por cinco tiros na cabeça quando voltava de um encontro de mulheres negras no centro da cidade. O motorista da vereadora também morreu. Uma assessora ficou ferida. O carro da vereadora foi seguido por aproximadamente quatro quilômetros e o atirador disparou de uma distância de dois metros. Mulher, negra, mãe, feminista e homossexual, Marielle Franco era conhecida por atuar a favor dos moradores das favelas e do debate de gênero e de raça. Antes do enterro, milhares de pessoas foram à sede da Câmara despedir-se da vereadora. Neste momento, milhares de pessoas fazem um protesto contra o assassinato de Marielle. A repórter Kalina Sabino sobrevoa a Avenida Paulista. Boa noite, Kalina. Tem muita gente por aí. Boa noite, Raquel. Obrigada, Kalina. Segundo as investigações, eles desviavam cargas apreendidas e vendiam a droga para traficantes. Um jardineiro foi atropelado e morto em um bairro nobre de São Paulo e a polícia procura imagens e câmeras de segurança para tentar encontrar o motorista que fugiu sem prestar socorro. Milhares de professores voltaram a protestar em São Paulo contra o projeto que aumenta a contribuição para a Previdência Social. O clima ficou tenso e houve um começo de tumulto dentro da Câmara dos Vereadores. Os professores estão em greve já há uma semana. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Em Brasília, um grupo de servidores públicos e advogados uniu-se com empresas e cooperativas para dar um golpe milionário no sistema de transporte. Juízes federais cruzaram os braços hoje em várias capitais brasileiras. Eles querem aumento de salário e a manutenção do polêmico auxílio-moradia. Técnicos e fiscais de todo o país passaram por um treinamento em São Paulo para identificar fraudes nos postos de combustíveis. Um dos mais difíceis de detectar é o que utiliza um chip para fazer a bomba abastecer o carro com menos combustível. Pelo menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas depois que uma passarela caiu na Universidade Internacional da Flórida e Miami, nos Estados Unidos. França, Alemanha e Estados Unidos se uniram ao Reino Unido contra a Rússia, considerada culpada pelo ataque com arma química. Sérgio Uch. Desde o início do ano, a vacina pentavalente está em falta na rede pública do Rio Grande do Sul. Pelo menos outros cinco estados estão sem as doses que protegem as crianças de doenças como meningite e coqueluche. Veja daqui a pouco, o presidente Michel Temer convoca a reunião de emergência para discutir a segurança pública no Rio. Morte da vereadora Marielle Franco é destaque no Brasil e na imprensa internacional. Não perca, é já já. Nós voltamos agora a falar da execução da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro e do motorista Anderson Pedro Gomes. Em Brasília, autoridades prometeram rigor nas investigações. E vamos ao vivo até o Rio de Janeiro para falar um pouco mais sobre esse caso com o repórter Cid Marcos. Boa noite, Cid. Já há alguma definição se a Polícia Federal vai ou não assumir o caso da morte da vereadora Marielle e também do motorista Anderson Gomes? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Deputados do Parlamento Europeu pediram a suspensão da negociação de acordo do bloco com o Mercosul, caso o assassinato de Marielle não seja investigado com rigor. E em Londres, um grupo de brasileiros homenageou a vereadora. Em instantes, estudante universitário é vítima de ataques racistas nas redes sociais. O zoológico de São Paulo é reaberto depois de quase dois meses fechado por causa da febre amarela. A gente volta já, já. O estudante de São Paulo foi vítima de ataques racistas nas redes sociais e mais uma vez as agressões partiram de alguém do ambiente universitário. A Universidade Anhembi Morumbi informou que repudia qualquer tipo de preconceito e afirma que está apurando as informações sobre o caso. A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania vai apurar as duas denúncias de racismo. Pelo quarto ano seguido, a Petrobras anuncia um prejuízo no balanço anual. O resultado negativo em 2017 é consequência de um acordo milionário da Justiça americana. Notificada pelo Ibama, a concessionária Norte Energia suspendeu os testes com as turbinas da usina de Belo Monte em Altamira, no Pará. Uma tonelada de peixes morreram em apenas um mês sugados pelos tubos. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas na região sul por causa de uma frente fria. Essa frente fria avança pelo litoral do sudeste até o Rio de Janeiro e junto com a umidade da Amazônia potencializa as pancadas de chuva. Há risco de queda de granizo na área verde do mapa. A chuva continua se espalhando pela maior parte do país, mas o tempo volta a abrir, principalmente na área mais clara da região sul. Durante a tarde, o calor persiste em grande parte das regiões, com máximas que chegam aos 34 no Rio de Janeiro e 32 em Salvador. Em Belo Horizonte, mais um dia de chuva e máxima de 31 graus. Risco de temporais em Porto Velho e máxima de 27. Sol entre nuvens em Brasília e calor de 30 graus. Na capital paulista, estão previstos temporais no final da tarde. Quase 9 milhões de brasileiros foram vacilados contra a febre amarela, segundo o Ministério da Saúde. E em São Paulo, a campanha de imunização termina amanhã. Hoje, o Zoológico Paulistão e outros parques, como o Zoo Safari e o Jardim Botânico, foram reabertos. Você fica agora com imagens ao vivo da Avenida Paulista, em São Paulo, onde acontece um protesto contra o assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Neste momento, os manifestantes caminham em direção ao centro de São Paulo. Uma boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho